Encerrada a Semana de Campo da Pioneer, o evento surpreendeu e fechou acima das expectativas. Foram quatro dias abertos para a visitação pública. O estande tecnológico montado pela Pioneer ficou às margens da BR-364 no perímetro urbano. O diferencial do evento é a flexibilidade de horário para a visitação. Com grupos menores, também é possível a discussão sobre eventuais dúvidas. Esse é o grande diferencial da Semana de Campo, além do atendimento mais personalizado, com poucas pessoas, tirando dúvidas mais pontuais, de clientes mais pontuais também, você ainda tem um atendimento massal, de vez em quando vem um grupo maior. Então, quer dizer, você tem várias alternativas dentro da Semana de Campo, além de contar com vários dias, porque quando você realiza um dia de campo, num dia simplesmente, mesmo que seja o dia todo, às vezes, por um motivo ou outro, você não consegue pegar um grupo maior de produtores. Sempre um tem um a fazer, outro, né? Sendo uma semana, geralmente você consegue absorver ou pegar um grupo bem maior de clientes, de agrônomo, de pessoas focadas no nosso negócio. Os produtores aprovaram a iniciativa. Esse dia de campo aqui, além da Pioneer, está fazendo a propaganda dos materiais que ela tem. Hoje a gente trata muitas culturas com material genético, incluindo essa tecnologia PT e uma série de outras tecnologias que a gente input no gene da planta. Está muito interessante também porque a gente está recebendo um bombardeio de informações dos diversos produtos na lavoura. A gente sente grande importância disso, principalmente para priorizar a visibilidade do produtor rural. Que pode ter uma noção sincera, como é o devido plantio correto, profundidade, quantas daninhas. E a tecnologia em si, que é de grande importância devido ao custo da semente, propriamente para economizar no plantio. Traz melhorias para a propriedade da gente, materiais novos, produtos novos, para a gente estar passando a usar na propriedade. Para a gente é muito satisfatório estar num evento como esse. Além do portfólio da empresa e de toda a evolução tecnológica, também foram passadas informações sobre os prejuízos que o produtor pode ter na hora da planta em casos de máquinas que não estejam em uso adequado. O evento contou com a participação da Dupont.